Isto é uma vista linda, não está? Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Eu vim lá. Jantaste? Ia me avisar. E tu? Esqueci-me. Fique-me na televisão. Matou sete pessoas, não foi? Foi. Tuve uma hora. O avô... O avô... Esqueci. E eu? Disse o mesmo. Chega amanhã, santa a repelónia no combo da tarde. Eu vou buscar este. Eu tenho todas as coisas... Não queres mesmo falar do que se passou, pois não? Não. Não vou dar vida aos mortos? Nunca vou compreender como é que alguém mata a mulher, os filhos, os convidados e acaba a tomar o meio do dia de cumprimentos para conseguir dormir. E as aulas? Começaram os testes. Oh, testes! Coitada da minha filha... Uba! Uba! Então... Tens-me fome? Toma! Toma! Tens-me fome, pá? Temos que ter que pensar o teu caso, não é? Pois é... O que é que passou para a cabeça do teu dono para ter morto esta gente toda? Hã? Não me dizes? Atenção! Caras tem-me fido preso antes do fim do torno. Matou sete pessoas. Uma mulher, três filhas e três convidados da festa dessa. Na minha zona não há nenhum manhoso. Mato de sete pessoas e se fica aí. Ó chefe, isto não é coisa para a judícia? A malta... É para a judiciária e para nós. Dá para todos. Gófias, pasmas, guardas noturnos, tudo a guerra. Precisei prender este indivíduo o mais depressa possível. Oliveira e Gregório, vocês vão notificar os inquilinos do prêmio. Ah, é verdade, o chefe Moreira quer falar com todos. O chefe Moreira é um foda-lou. E se está alguma coisa? Nada, chefe. Aqui o Oliveira disse que o chefe Moreira é um trabalhador. Tu e a Enriqueta procuram as pessoas que os giram. Volte encontrar uma das filhas. Os outros continuam os trabalhos que têm, entende? Não entende? O que acontece? O que acontece? O que acontece? Preciso pular comigo. Pare, eu não sei se vou, já vou pular. A escola está em pé, é? É, uma hora de qualquer matou sete pessoas. Ai, meu Deus. O homem deve ser doido. Só pode ser doido. É sempre a mesma desculpa. Primeiro mata-o. Os são malucos. Olá, nós vamos embora ou ainda tens muito que estar na língua? Não esqueças de relacionar. É coisa para ficarmos livres. Está vindo. Está vindo ao rico. Liga-me para cá, chefe de manhã. Legal, luz. Sendo ao senhor comandante que estão perdidos. Foram encontrados sem o legítimo proprietário e a respeitiva identificação junto do aeroporto. Mas o capa-patrulha está super aqui. Mas isto é uma esquadra, não é um galinheiro? Claro! Vai ser tudo claro. Oish. Não há mais para o uso, né? Não há nada. Não há mais para o uso. Camacho, cheguei aqui. Prenderam dois indivíduos que andavam a vender droga na corraleira. Heroína. Tinham cem gramas. Isso é muita fruta. Descubra onde foram buscá-la. Quer saber de onde é que veio a droga antes de seguirem para o coelho do sul? Camacho. Nada de violências. São pacifistas, senhor policial. Sou comissária Xavier. Quando apanhamos os cães vão para o caribe. Os cacos vão para o catim. Onde é que o outro joga? Para o galinheiro municipal. Onde é que o outro joga? Tem a mulher e a filha fechadas na casa de banho. Olívio que há a terra. Vamos dar para a bicha. Triseiro. O Tomás está a interrogar das coisas que andavam a vender e enviar. Bom negócio. Ative o nosso homicídio. Vou agora para o comando. Vamos pôr patrulhas de todas as esquadras à procura dela. Vamos pôr patrulhas de todas as esquadras à procura dela. Não se fico bem em qualquer banda. Sabes porquê que eu não te disse bom dia? Não cumprimento traficantes de todo. Uma questão de princípio. Não entre no estádio de alugos e não fale traficantes. Mostras das coisas nestes termos, vamos falar? Mas você acabou de dizer que não falava comigo? Você diz, porra. Eu não falo contigo. Mas tu, tu vais falar comigo. Quando tu me dizes rapidamente, onde é que arranjaste os 100 gramas de ilumina, guarda-se aqui uma real que trata de quando chegar ao fim, até eu vou ficar com pena do estado em que tu vais ficar. E agora? Está claro? Hã? Tem que arranjar um desses martelinhos que usam nos tribunais, tá? Para ti? Sim, para ti, com os murros. Tu dás-lhe a mesa e te alejas com o martelinho. Faz o mesmo barulho. E pronto. Estás depardado. Como é que tu te chamas, pá? Tratam-me por ratazana. Aqui o sorratazana foi encontrado com 100 gramas de ilumina. Uma porrada de milhares. É um bom negócio. É importante para o país. Sério, equilibra a balança de pagamento. Aliás, sou o mesmo pincel. Toda a gente sabe ver tal o que já lhe comentou. Toda a gente sabe ver com a faca, mas com a pistola. Já se sabe que com a mesma situação da forneta. Porque o mundo de um trampolhão, parada aqui um gajo do dia todo armado em totó. A perguntar se é a mesma coisa, ouvi-se a mesma resposta. Por isso que é isto? Ah, pá, são precisas provas. Gosto a saber a preciso provar. Gosto a dinheiro ao estado. Há motivo. A corneta do tal que o Sr. Jair era mais barato. Já não havia necessidade de provar. Está lindo, está bem. Não, tem razão. Um animal que mata a família, mais não sei quantos desgraçados, precisa de nos dar tanto trabalho. Vem. Olha aqui os tipos. A corrabaloranja já não estava escrito nestas gestas. Não, 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 não. Fica mais pobre do que não sei quantos formos. Mas é crime, pá. Crime. Pega-me um gajo a andar aqui o dia todo lá para colher provas. Isso é que é crime. Mas marcha atrás. É bom vizinho? Em princípio, não tenho conta a dizer nunca, nem por ser malzinho, nem por dar mal a ninguém. Ou se agora passou qualquer coisa para cá, conheci-me a mesma coisa que sempre, com certeza, para fazer uma coisa dessas. Até quando estivessem que eles já dispararam? Sim, já ouvi uns cinco ou seis. Não quero esperar, mas temos que tomar. Então, se o tipo ainda tiver munições? Bom, está tudo embora, estou por casa. Vamos. Gente, no dia de amanhã não vais trabalhar? Não. Não, eu tenho uma folga atrasada para avisar. Sou uma. És um feliz arte. Não há folgas para ninguém enquanto estão apanhando duas assim. Eu peço desculpas, chefe, mas é que eu tenho já imensas coisas combinadas. E eu tenho uma esquadra para dirigir. Dei, Paulo. Tu não cá postes comigo? Cooperar para a minha detaí. A CIDADE NO BRASIL 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 A SIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isto? O que é isto? Lívia, eu vou lá assim, mas se quiseres falar comigo... Então este é aquele senhor dos tiros. Faz-me um favor. Fica aqui do amor. Juízo. Bom dia. O que é que se passa contigo? Desde que entrámos na casa do tipo estás com umas trombas. Fiste algum mal? Não é nada contigo. Posso saber o quê? Coisas da minha vida. Coisas até? Não sei. Aquilo que eu vi hoje. Mulher assustada, o marido transtornado. Todos os dias vemos mulheres assustadas e maridos transtornados. Também, mas não assim. Não sei. Há as tantas... comecei, pensei... Pervoízes. Esquece. Não, não esquece nada. Eu não estou disposta a andar no tiro. Só porque estás a pensar em pervoízes. Olivia, eu queria-me falar nisto, tá bem? Se esteja com de cor, olha, já passou. Agora tenho que ir trabalhar. Está tudo na mesma. Há infiltrações de umidade na casa de banho. E as lâmpadas do corredor estão fundidas? É o que eu digo. Está tudo na mesma. Faltam duas coisas nesta casa. Um quintal e um homem. Pai. Isso não é roupa de mulher. É a minha farda. A minha farda. As fardas foram feitas por os homens. Eu tenho que voltar para a escola. Legalmente a gente escute estas coisas todas, está bem? E a minha netinha. Está na escola, volta depois de almoço. Se sair, não se esqueça de levar a chave. E cuidado com a transa. E tu, tenho cuidado contigo. Estou muito contente de ter cá, pai. Foi pena a Inês não ter vindo consigo. Eu vivo uma nuvem porque essa tem juízo. Tem horta, tem alma. E não gosta de autoridades. Essa sim. Essa sim, mulher. Estou cada vez marocas. Estou. Não. Fica à vontade, pai, não é? Não. Ele se fosse maluco, a Europa ia perdida, a gente já o tinha cansado. Se tivesse arrependido, vinha-se de entregar a um quadro a outra. E se o próprio é? Tu achas que ele matou a família de propósito? A família e mais três? Não sei, não percebo. Não percebo. E vou começar a ficar pior a falar com isto. Pode ser que ele dê-me um tiro na cabeça. Pode ser, pode ser que ele dê-me um tiro na cabeça de um desgraçado qualquer. Olá, doutor. Srs. João Rodrigues Moreira, saúde. É bom. Bem, de um rapaz que vocês prenderam por causa de um saco de heroína, veio procurar. Deixe-te ao gajo. Pode ir lá, vais falar com o Dr. Rafael. Este gajo é um de setor muro. Eu tenho sido um dos melhores a drogar-se no desburo. Não. Está na escola do Arthur. Já veio a voltar a tudo e não consigo um sítio para guardar os animais. Na panela? Por que é que não os guarda na panela? Bem, isso é capaz de dar cá um guisado. Estás doido. Comer dois desaparecidos. E aí? Vamos lá. Arthur. Esta coisa. Opa. Resolve o teu problema? Boa. Onde é que tu descobri-te a garola? Pediu-se quebrar a une coisa de fabricante aqui. Foi pesado. Foi pesado. Mas ele partiu a casa toda? Sra. Comissária... Seja como for, é um crime particular. Ou há queixa ou o homem vai-se embora. Comissária, desculpe, mas assim não. Quer dizer, foi uma prisão difícil, nós arriscámos a vida. Agora ele vai-se embora assim, sem mais nem menos? Pode ser pior. Se não houver queixa, é você e eu, Olivia, que podem ser acusados de crime de abuso de autoridade. Falem com a mulher. Se ela não apresentar queixa, libertem o homem imediatamente. Então, quer dizer, eles roubaram a heroína ao bom tubarão. Mário, você acredita realmente que o Piata e o Ratazana possam ter comprado um saco de droga que vale aí uns mil contos? Para o Ratazana ter uma avogada como você... Mário, desculpe, desculpe, desculpe. Eu sei que toda a gente, mesmo Ratazana, é direito a um advogado. O Camacho quer saber quem é o verdadeiro dono da droga. Então, dá-lhes uma carga de porrada e resolveu-se um tipo. É exatamente isso que eu quero lhe dar. Há pessoas como você que me fizeram sempre muita confusão. Não acha que devia falar com o seu cliente, o Piata? Deixem-me falar também com o Ratazana. O senhor estiver presente? O senhor estiver presente? Como é que sabe que ele se chama Muba? Para mim, estou-te esquecendo a Muba. Vem-te a baixo que eu já vou ter. E nem se atrevam a mentir. Vão dizer a verdade toda a sua guarda, as suas palavras. Da que já se viu. Roubam 100 gramas de iluminho e deixam-se prender. Mas ao menos fosse tinto. Não sei a polícia ou é advogado. São um parvalhão. Já vi o Tiago, os atoramanhosos. Ou abrir o pico para dizer onde roubaram essa poqueria, ou apanham uma forrada de tribunal que até andam do lado. Parvalhoi! Mário, diga-me. Se ao menos fosse esperto. Se alguém que mais está a se espera. O que vai fazer? Ela é mesmo esperada. Já pensou no que pode acontecer se elas andam outra vez aos teus? Pode-me estar lá assim a sua filha. Não era capaz. Como é que pode ter tanta certeza? Sabia que neste momento a polícia toda de Lisboa anda à procura de um homem que ontem à noite notou a mulher e os filhos. Exatamente como a pistola. Desatou aos teus. O meu marido era 10, eu conheço-o. Faltam 3 anos para a reforma e a fábrica fechou. E com a idade de alta, ninguém aceita uma opinião. E com a polícia com 57 anos, não está capaz de trabalhar. Eu conto ao porco, a deficiência, que o meu marido se atuou aos tiros. E não é com a prisão que resolve o problema. É com o emprego. Desculpa. Eu não vou assistir casa do meu marido. Eu entendi. Arthur. Rui. Ah, é estupro. Esta história dos galos tem que pôr-se da cabeça em água. Onde é que há mais com isso de uma vez por todas? Não sei, Rui. Não sei. Eu quero parar, mas não sou capaz. As irmãos tremem tanto que eu nem sequer consigo segurá-las. Depois bebo. É para isto. Firmes. Deve ser desunervos. Eu sempre fui muito nervoso. Os galos já resolveu este problema? Não. Ainda não. 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 Só pode ser isso. Não. 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 Eu vou mandar uma patrônia. Boa tarde. Posso falar, não? Ou fala o reveto? Eu estou mesmo, desgraçada. A mulher era uma infeliz e nós andamos... E vocês cumpriram o vosso dever? Dever? O dever de que me falas podia tê-lo morto. Que raio de justiça é esta? Quase nos faz matar um homem que está transtornado porque perdeu o emprego? E quem é que te disse a ti que nós somos a justiça? Não somos apenas polícias. Não somos os salvadores da pátria. Eu não quero lembrar que eu podia ter morto. Porra pá, eu vou passar a vida nisto. Diz-me. Vou passar a porcaria da vida a viver coisas destas. Vais passar a vida a viver coisas piores. Tu fazes parte do grupo daqueles que podem vir a ser grandes polícias. Portanto, minha querida, é aguentar firme e criar calma. Houve um assalto neste estabelecimento. Tomem conta da ocorrência. Para ti não há problemas, não é? Só a porcaria das leis é que contam. Se isso te faz sentir melhor. Talvez seja verdade. Estou? Sim. João. Estou para a tetinha. Já não conheces a tua própria irmã. Tudo bem. E vocês como estão? Sim? Olha. Quando estive aí a jantar a semana passada em tua casa, falaste-me assim por alto que precisavam de um outro contabilista. Ainda precisam? Sim? Olha, Ságio, eu sou capaz de resolver o problema. O pai chegou hoje. Está bem. Eu já projeto como sempre, mas... Você bate-me a mim. Quero-me ao advogado imediatamente. Sim, pai. Estou a fazer com um favor incluindo até pelo advogado. Mas, pobre, mas és mal agradecida. Não me quer a vocês. Por favor. Desde quando me tira, faz favores aqui ao Mangas. Olá. Tu já ouviste falar num ditado sobre polícias que diz... O que é que é exatamente? Já sei. Todos iguais. Todos diferentes. Isso não é sobre as polícias. Nenhum é diferente. São todos iguais. Houve algum polícia alguma vez na tua vida que devolvesse apenas com um pontapé no clube? Aquilo que uns ladrões ordinais... O que é isto? O que é isto? Onde é que eu sou? E agora? Ainda quero-se o nome. E se você não der o saco? Não. Até agradeço. Tu estás a ver. Todos diferentes. Todos iguais. Sou ou não sou diferente, tá? Hum? Só ou não sou? Pronto. É diferente. Você com pretas. E o saco? Todos iguais. O saco vai para o armazém. E tu? As praxosas. Não, não. O saco não é meu. Não queria isso. Não, não. Desculpa. Isso não é. Acabou. O intervalo acabou. Pô! Filha de merda. Tartificante ordinário. Atrás desta cateada. Está com tanta desgraça dos olhos. Não, não foi. Hein? Lá sobras mais a Santa Católica para pedir um advogado, seja o que for. O efeito é só apelido nas velas abaixo. Dás aqui um peito mestre, pá. Estou a cantar, pá! Torno para saque. Torno para saque. nuas. T陷g Ah, já dá. Não sei se é paciência nenhuma para ti. É lá, rolai-se. Tudo certo? Tudo no ídolo. Os vossos espíritos às vezes aparecem menos por cá. Que o Quinzinho vai ter por uns anos. Põe-se merdas que motivou? Merdas o rei! Parque-te do fozinho até à cabra que vem e cultivou! Parque-te das trompas, grande coelhão! Anda cá! Não ouviu o que ele te chamou? Não! O fato tem que ficar, Chimo! Vai te procurar dele mais da tua mãe! Chimo, Chimo! Já que basta? Já que basta? Pronto, pronto, pronto. Espera. Eu deixo de ver, né? Que o Quinzinho hoje não tem falta. Vai. Elabora hoje que eu tenho que entregar a exceção. O homem cada um dos tiros já se foi embora. Já, já foi. Enrique! Desculpa a curiosidade. Mas... Tu ou a tua sogra, enfim, não conhece alguém que tenha um galinheiro? Eu? Estás a falar, Zé? É que assim ficavas fiel depositária dos galos até que aparecessem os lobos. Percebeste mal. Eu não tenho um galinheiro, mas tenho duas criaturas que comem pelos cotovelos. Se quiseres dar uma ajuda a uma pobre menina polícia com dois filhos para criar... Ah lá. Tenho a certeza que ele está em casa dos pais? Absolutamente. E como é que se for? Ele não tem mais ninguém que eu ajude. Os pais... Os pais estão velhos, provavelmente nem sabem que ele matou a mulher e as filhas. Não confirmámos a história. É uma vizinha dos pais que deviu entrar em casa hoje. Temos homens à volta da casa e vou recortar mais quatro do torto da noite. Chefe, os homens que tenham calma. Eu não quero que o Rogério faça aos pais o mesmo que fez à mulher e às filhas. Tudo bem. Amanhã tratamos dele. Bom. Eu vou-nos. Boa noite. Olá. 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 Olá, filha. Então, como é que foi a tarde com o avô? Está em casa a me dar as lâmpadas do corredor. Passamos de uma tarde divertida. Mas agora preciso-vos estudar. Amanhã tenho outros testes. Depois de amanhã outro. Isso não são muito boas notícias, mas não. Quem inventou os testes devia ser preso. Não fazias mais do que a tua obrigação. És polícia. Ah, quem sabe. Talvez um dia. Sofia, fiquem aqui um bocadinho. Ainda tenho algumas coisas para... E vamos ficar de guarda à vivenda por lá. Vais buscar a casa às cinco e meia da manhã. Cinco e meia? Para comprar dinheiro. O sol nasce às seis. Assim que o sol nasce, iremos a casa do avô. Homem já não pode dormir, não é? Olivia. Sim? Estou. Estou a falar com o meu irmão. Eu preciso de mais um contabilista. Espero que isso resolva as coisas amostas. Conseguiste arranjar um emprego? Eu? Foi o meu irmão. Mas eu um bocadinho não disseste que eu só pensava em leis. Não era capaz de pensarmos muito bem. Não era capaz de se transformar. Mas eu não sei. Eu perdoe muito bem. O que é assim? É um bom dia? O que é assim? Eu vou colocar todos os maridos por dentro. Não quero não. Mas eu vou fazer mais nada. No meu irmão, estou aqui para os meus. Melhor não, mas eu vou mostrar-vos. Aqui vamos para os meus. É que eu vou mostrar para os meus. É uma carcaça do meu almoço. Não são dois desaparecidos, são dois ladróis. Devia-lhe até lhes mandar para o Governo Civil. Passa bem. Boa noite a todos. Olá. Eu queria apresentar um cacho e provar um local. É que nós acordamos agora. Mas se esperar um bocadinho, alguém entende? Está bem, está bem. Com licença, a garbora. O meu almoço é uma vista. A minha especialidade é o apoio a carigas solitárias a quem roubaram o automóvel. É uma organização mal-loubora. Então eu sou o Presidente aqui no cartão. Poderia convidá-la para jantar e tratávamos da queixa em ponto. Comíamos. O que é que é que é? Um namorado de uns assaltantes. Amém. 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 O avô deixou-se dormir. Sempre foi assim. Deixa-se dormir em frente ao revisor. Quando a avó era vinda, depois de jantar, ela arrumava a cozinha Depois venha a acordá-lo e era a cena para a mesma discussão. Discuti-me porquê? Porque o avô dizia que não estava a dormir, ele estava só velhos fechados. O avão Patusco, não gasta nada de Lisboa. Nunca prestou de espaços apertados. Ele não disse porquê vai a Lisboa. Não, não disse nada. É estranho, ele nunca quer vir de repente aparecer mais nem menos. Estará doente? Não sei. Mas o Sr. Jerónimo anda a esconder qualquer coisa. O filme já acabou. Não, vai então. Ah, estava só com os olhos fechados. Sim, vai para o Camilo. Não, não há ninguém que fique com o cão, pois. Mas diga-me uma coisa. E o que é que lhe acontece se for para o Camilo? Ah, é batido. Sim. Pronto, muito obrigado. Não, é... Muito obrigado. Sim. Já viste, se foste o único capaz desta carnificina, agora querem-te matar, hein? O que é que vou fazer contigo? Tchau. Até amanhã. Até amanhã, Fata. Dorme bem, menino? Dorme, minha filha. Dorme bem. Dorme. A cachopa está espigada. Olha, faz uma grande diferença desde a primeira vez que a tive. E desta vez, porquê que veio? Porquê que veio? Vem porque tinha saudades, pronto. Não lhe entende. O que é que se passa? É uma coisa sem importância. É uma maluquice do médico. Pai. Pronto. Está bem. Apareceu-me qualquer coisa na pexiga. E o médico quer que eu seja operado. Vim para fazer umas... Umas análises. A pexiga. E é grave? Não. Para polícias. São coisas dos médicos. Não sabes como os médicos gostam de ajudar a gente, não sabes? Não? São coisas párfas. Bom. Vou-me deitar. Estou com sonda. Boa noite. O que é que tem que ter estado? Não terem informação que foi lá no Rio de Janeiro, se pode ou se der a cabeça. O que é que é possível? Não repares na desarrumação, está bem? Ficas aqui até arranjarmos uma solução para o teu caso. É bom que ficas-me a guardar a casa. Ana, Ana, vamos. Ana. Ana, Ana. Ana, Ana.